oi, já vem, vou, dá aí ó. Olha, 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 calma aqui. Leva aí também, tu não sabe nem pra ajudar. Abre, acabei de comprar essa casa. Eu acabei de comprar, o rapaz botou mó queijo para vender, mas já acabei de comprar. Eita macho gostoso da peste. Vovó! Tá dentro de cima do meu macho, tá dentro de cima do meu macho? Eu quero saber desse macho todo e eu conheço. Eu quero, eu sou o patrônico. Eu sou seu. Eu e o Gordinho. Eu e o Gordinho. A mulher que desculpa. Porque eu pensava que tava com o meu macho, mas eu adorei. Parece a Tatisaki, Gordinho. Só eu e ela. Nós dois. Acabei de comprar, tá certo? O dono botou uma queixo pra vender, mas eu compro. Aí já vem com a menina, graças. É o cara que tu vê que dá. Verdade. Vamos lá mostrar seus quartos pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra tu, pra ver também. Sai, pera! Não acha que tá melhor? Tu também fica sentindo aí. Tá vendo que a mulher do cara não? Não, mano. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bora lá mostrar seus quartos. Vem conhecer. Pega os quartos dela. Pega as coisas, pega as coisas. Pega as coisas, mano. Pega as coisas. Pega as coisas. E Gordinho, ela é só o filé, Gordinho. Ela é só o filé. É, os quartos dela é bem. É, Dô. Vamos rolar, Gordinho. Jogo de quatro. Vem cá, mano. Ela tá de vestido. Tu vai avante. Vai voar, fiá, é? Tu vai por último. Olha o braço. Vem cá, Gordinho. Vem cá, Gordinho. Vem cá, Gordinho. Ele vai por último. Feche o oi. Feche o oi. Feche o oi. Eu tô nem vendo. Feche oi. Pra não olhar pro fundo dela. Tá aí, filho. Eu quero que eu te abrigar, é? É que vai me deixar a ponta aí, filho. Eu vou dar pra você da Ganzeira. Ele vai por último. Ele vai dormir aí. Ele vai me fazer isso. Ele vai pegar a minha bunda. Ele vai pegar a minha bunda. Vou pegar o papel da Oxfute. Olha o seu pai da Oxfute. Só o meu galera láo, xô. Tô nem vendo, xô. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Vê devagar a minha bunda de Levinha. Dê devagar a bunda de Levinha. Onde é a nossa suíte? Onde é a nossa suíte? Onde é a nossa suíte? Olha, olha. Esse masso aqui. Quem é esse masso? Eita! Ai, aque é o nosso aqui? E é que... E aí, bebê? Vendo também é muito gíri. Calma, eu vou fazer da primeira. Vou fazer da primeira. Pronto, deixa eu lhe falar uma coisa. Como é que tá com o sistema de água? Tá quente, tá gelada, tá frio? Tem lugar que tá quente, tem lugar que tá quente. Ah, como é o nome? A dispensa tá cheia de compra? Esse é o nome, bebê. Deixa o gosto de negociar. Deixa o gosto de negociar. Pra que isso? Deixa, né, tu? Tá vendo que é uma pacada? Não tá vendo, não? É minha mulher, olha o zóio, gostou? Pra que isso? Eu não gosto de dar de morada. Vamos, bebê, vai. E aí, Gordinho, como é que é essa mansão que tu comprou aqui? Mostra aí como é. Vamos apresentar, começa uma aqui agora. Vem cá, vem cá. O quarto é pra cá, mais antes. Olha, esse Márcio prepara uma linguiça. Que você está imaginando. Ô, se babado, vi que lhe dá. É boa a linguiça, é? É grande. Ela aqui já acaba também na linguiça. Ei, Gordinho. Eu tô usando essa como é que ela tá só enchida já. Ela chegou agora. A gente vai te acertar, pia. Não fica mais. Só um cúdio. É até com a minha paixota. Ei, Gordinho. Ei, Gordinho. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. O que tu quer dar com a vida? Gordinho, eu vou ficar mais aqui não com o dinheiro. Olha aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, tu tá roxida, meu velho. Isso que é dedicado. Tu é burro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mas existe recaídas. Ei, que é isso? Não é isso? Essa mulher não? Não é isso. Essa mulher disse que é minha, outra hora tá abraçando outro cara. Olha! Tchau, tchau, papis. Essa mansão não vai doa, mano. Eu vim pra essa mansão por causa do YouTube, velho. Meu mano, eu vim de tão longe pra ganhar e de tão longe pra perder. Ei, isso, Gordinho, a bichinha parecia a tatizar que eu já tava naquele quilo já por ti feliz. Eu quero você, Vitor. Come em CH não, Gordinho. Come em CH não, gordinho. Come em CH é a bichinha de folha e gaiada. Mostra a casa aí pra nós. Acompanha, ou se. Vai se quebrar, vai partir os quartos, irmão. Vai partir os quartos, irmão. Vai partir os quartos, irmão. Vamos lá, conhecida aqui, viu? Vamos lá, conhecida aqui, viu? Vamos lá, conhecida aqui, viu? 24 horas. É a primeira vez que tu botou pra gerar, Gordinho. Eu sempre boto, entendeu? Só tem azeite aqui, tá bom? Eu sempre boto. Só tem azeite, mas entendo. Se você quiser pegar um banheiro, tá bom? Se você quiser cagar, pode ficar cagando à vontade. São logo três bacias pra você cagar à vontade. E você pode ficar cagando à vontade. E você pode ficar cagando à vontade, viu? Vamos embora. Aqui é a nossa suíte. É a nossa suíte, hein, Gordinho? Aqui é a melhor parte da... É o quarto. Que isso é o quarto? Eitaão. Aqui é o alojamento. Ei, Gordinho. Pegue a bênção aí, Gordinho. Pegue a bênção aí, Gordinho. Pegue a bênção aí, meu esposo. Tu acha que eu disse que era só nós três? Já apareceu essa bichinha aqui, agora tem gente dormindo. É porque o dinheiro não vem só de um canto, não. Um rapaz pagou, outro rapaz também pagou. Eu ia deixar esses pobres coitados na rua. Não se preocupe, não, que eu desenrolo um quarto só pro cajado. Mas tem outro quarto vazio. Vamos por outro quarto. Confia na calma. Mas tem quarto vazio aqui. Não, eu boto pra gerar. Ó aqui, ó. Esse quarto é vazio, gente. Ah, esse tá vazio? Tô ouvindo aí. Vazio, hein. Aqui são outros hóspedes também que eu ofereci a casa, meu mano. Eu não posso deixar esses pobres coitados. Ainda bem isso, Gordinho. É uma pessoa de bom coração, ó. Cadê a casa, Gordinho? Que é pra ficar só dois. O nego pagou 150 contra o parcelado 12 vezes. Vai ficar no quarto sós igual a minha bexiga, Gordinho. Isso ficou a barulha. Tão tem vida também. Tão tem vida também. Tão tem vida. Tão tem vida. Tão tem vida. Vai ficar! Vai ficar! Não, quem vai ficar aqui em baixo é eu. Se tá casado, não. Dá de dor que eu digo. Vamos simbora! Eu vou te valer o dinheiro! Ele não vai ficar aqui! Negolo demais, essa bichinha é solteira! Negolo demais! Essa bichinha é do Gé, né? Tem outra ali, tem outra aqui! Vem cá! Tem outra aqui! Que é o último quarto! Último quarto, vem cá! Último quarto! Tu comprei, tô sentado aqui o que eu comprei? Pronto! Aqui é a nossa chuítide. Tá vazio! Tá vazio. É isso, Gordito. É isso, Gordito. É isso, Gordito. Pegou fogo, o pessoal põe da rua e colocou tudo aqui dentro. Meu, mano, o pessoal pagar diário, eu deixo ficar. Se ela ficar depois de meio-dia, pode cobrar mais uma diária dela, viu? Anote aí na conta dela. Cadê os machos? Cadê os machos? Cadê esses machos? Cadê os machos? Cadê os machos? Ei, Fia. É porque é espaçoso, Fia. É espaçoso. Gordinho, eu gostei. É isso, bem pago. Ei, meu mano, você quer ficar no mesmo quarto aqui, viu? É nosso. Vem embora, vai passar. Esse pessoal, eles não entendem. Tem quarto pra todo mundo. Tem, mas vai ficar no mesmo. Tem que agora, não é dois. Eu quero ficar naquele, ele que tava melhor pra mim. Você tá igual. Eu soube, eu pego logo tudo. Eu não entendo isso, não, viu? Eu não gosto de andar de bicicleta, não, viu? Eu não gosto de andar, querido. É motocicleta, de carro, de tudo. Eu gosto de... As bichinhas que tá no quarto são solteiros. Ele quer também. É todas as amigas. Não faça a porra. Trabalhando aí no carrinho. Não tem uma galera. Tu vê o solteiro? Tu vê o solteiro? Tu vê o solteiro? Tu vê o solteiro? Eu vi solteiro? Eu vi solteiro? Eu não vi, não. Fala aí, foi o que eu falei. Fala aí, foi o que eu falei. Que porra é essa, Coutinho? Por quê? Não é pra um canto desse. Não, mãe. Tem um quarto só pra vocês. Eu vou mostrar o quarto de vocês. Cadê? Eu quero ver o nosso quarto. Até agora eu só tô ouvindo uma mulher. Não, eu vou mostrar o quarto. Tem um quarto aqui. Tem um quarto aqui. Calha a boca. Calha a boca. Calha a boca. Calha a boca. A bicha tá do lado de fora. Eu vou te ajudar as bichinhas, filha. Tô putejadinho. Também não se pensa nas bichinhas, não. Eu só penso em tu. Vamos mostrar pra eles agora a academia. Ixi, academia. Sim, pra ver se ela sucenta. Não é melhor mostrar logo a cozinha? Não, fala um agachamento. Ela vai ficar passada na hora, meu. Eu não gosto muito de academia, não. Para pra agora. Ela vai gostar hoje. Eu só comprei a academia, Fê. Confia na caldo gordinha. Amiga! Amiga, vem cá, amiga. Vamos embora. Vê se macho pra lá, cansado. Vamos. Vamos pra onde? Só nós duas. Academia. Academia. Academia sim. Só tem a zique. Só tem a zique. Não, só tem a zique. O que tem aqui? O que tem aqui? Gosta da mesma fruta que nós odeia. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Essa aqui parece um carabouço. O que é isso? Ali é nisto, querida. Vai balada aqui, viu? Simbora. Deixa o maço cansado pra lá. Essa bichinha que tu pegou, gordinha. Essa bichinha que tu pegou é do gel. Tá querendo levar a minha bichinha pro rádio, né? Não, meu. Tu viu como a minha é charada? Ela tá levando a sua pra ficar também charada. É pra mim ter um dos. É muito claro. Gero convite. Ó, eu só não gosto dessa parte da academia. Eu só comprei porque o homem tava vendendo na promoção. Aí pra levar no baile eu decidi comprar. Deixa o maço pra lá. Vai ser só nós duas. Só nós duas. Caralho. Eles tão vendo? Não, eles não viram ainda. Olha aquele dali, mulher. Vamos fazer um agachamento com ele, bora. Ele sim? Eles estão agachando pra ficar gostosa, querida. Dá uma olhada, já. Muita querida, eu sim. Tô toda melada. Eu sei que eu tô chorando só disso por onde. E esse elemento aí, gordinho. Não faz mal. E esse elemento aí, gordinho. Não representa perigo não. É gera gera ali. Não se preocupe não. Gordinho, mano. Confia na cal. Confia na cal. Vamos nessa. Gordinho, aquela situação ali, gordinho. Que situação? Eu vou sair das minhas áreas. Passei corno em São Paulo. Meu mano. Tu é frio, gordinho. Ele tá treinando a menina, meu mano. A milha é só o personal trainer. Vamos agora fazer um agachamento, tá bom? Eles estão vendo não. Ah, gordinho. Tu é frio, esse tipo de coisa eu não aceito não, gordinho. Que é isso? 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 Eu sei fazer. 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 Bota a camisa, bicha a camisa. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele aqui é o treinador aqui, né? É você? É treinador tu, cara lá. Vou bicha a camisa. Ei, filha, já vai isso. Pra que é isso, cara lá? Tu quer morrer, você tá doente, mano? Tu quer morrer, você tá doente. Bota a camisa. Bota a camisa. Ele gosta da mesma fruta que eu. Ele gosta da mesma fruta que eu. Vira aí. Vira aí. Vem aqui também, filha. Vem aqui também, filha. Vem aqui também, filha. Não, é o Gordinho. É o Gordinho, filha. Vai, Gordinho. Eita, que agora eu faço o meu nome. Vai, Gordinho, bota aqui. Vai. Isso. Aí. Chaprume. Vai. Erra do que? Erra do que? Eu estou tendo pra fazer isso. Eu tenho que não pegar. Eu estou tendo. Eita, isso. Agora eu faço o que? Eu estou tendo. Erra do que? Erra do que? Tô do canto que tu vem. Tu quer fazer a gente passar vergonha? Volte lá. Vem, amiga. Vem, amiga. Olha o que tu faz. Vem, amiga. Olha o que tu faz, pô. Vem, amiga. Meu mano tá tão longe pra não revoltar pra fortalecer a pele. Eita. Pra que esse ciúme besta, rapaz? O menino é treinador. Tá quieto, viu? Também, mano. O menino é treinador. Vem treinar. Vem treinar. Vem treinador. Pra que esse ciúme? Ei, Gordinho. Vamos descontar da mesma moeda. Vamos chamar uma treinadorazinha. Ei, Gordinho, faça a ponte. Passar a ponte eu vou ficar de boa. Então eu vou ficar de boa, mas vai. Jararaço. Jararaço. Uma pacada. É, uma pacada. Deixa ela lá. Essa é uma pacada. Uma pacada. Ai, treina aí. Vem muito. Ei, Gordinho, mas eu só tô calmo por causa da bichão lá. Você vai ter que gerar bichão mais tarde. Não se estresse não. Vamos aqui tomar uma. Confir no latré. Vai tomar o quê? Vamos tomar um bico de água. Vai ficar encostado demais. Vai ficar encostado demais. Vai ficar encostado demais. Vai ficar encostado demais. Deixa aí. Deixa aí. Vamos tomar uma bebida que nos dá força. Viu? Aqui, meu mano. Que bebida aqui, Gordinho? Que bebida essa aqui, Gordinho? Aqui tu vai ter sustância, viu? Sustância? Tem um menino ali? Pode não. É só pra ela. Gordinho, eu tô gostando desse caramba. Não, Gordinho. Gordinho, eu tô gostando desse caramba. Não, Gordinho. Gordinho, eu tô gostando desse caramba. Amor, esse bicho aqui é feminino. É. Tu quer virar mulher? Tu quer virar mulher? Isso aqui é pra mulher. Mulher, macho. Pelo amor de Deus. Viagem. Isso aqui é pra mulher. Você vai tomar hormônio. Você vai tomar hormônio. É pra mulher? Isso aqui é pra mulher. Pra mulher não quer não. Guaraviton, pra crescer os grúteos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Isso aqui não é pra crescer os grúteos, né? É pra guiguda tomar. Porque não aguentam pra tomar, não. Cresce a bunda. Cresce a bunda, entendeu? Caralho do rosto. Quer ver o que? Já sei, já. Eu assisti o manual. Viou ler o manual. Passei pra ela já. Não, mano. Eu fui ensinar pra ela. E cadê a minha? O que vale é a prática, amigo. Calma. O que vale é a prática. O que vale é a prática. Essa Marcelinha também é muito engaiada. A academia é minha. A academia é minha. Eu perguntei de querer academia. Eu quero comprar academia. Fica na sua. Fica na sua. Eu perguntei. Tão difícil arrumar emprego. Valoriza seu emprego. Eu valorizo. Mas o povo não vai tirar aqui, não. Tá perguntei de lá. O cine tá... A fila tá grande. Calma, meu mano. Calma, calma. Eu vou falar com ele. É porque ele... Tu falou que não ia ter nenhum cara, gordinho. É porque ele não faz. Tu falou que ia dar um pedido da bicha. Ele não gosta não, meu mano. Essas coisas não. Ele encosta em cima e é zero a zero. Fica de boa. Toma um golinho dessa bebida aqui, que eu não sei nem o que é. Tem um menino ali que é bem maguinho que toma essa bebida. O nome dele é Toguro. Viu? Ele é bem maguinho que toma essa bebida. Filho, é só o parede do menino. Qual o nome dele? Toguro. Beba aqui. Como é que é isso aqui? Não pode beber dele, não. Tudo aqui, ó. Toma. Isso aí é de mulher, gordinho. Ah, é de mulher. Toma. Qual é o de homem? Não, porque ele não aguenta nada. Ah, você é muito forte pra ele. Isso é muito forte pra mim, gordinho. É muito forte pra ele. Meu mano, que me deu isso aqui. Não pode não. Pode não. Não pode não. Não sei o tamanho. Vai, essa amostra. Vai, essa amostra. Beba, meu mano. Abre aqui pra mim, gordinho. Eu também não sei abrir essa porra, não. E eu abro. É pra homem. Ela aguenta. Vai, essa amostra. Um gole só. Vai, bebe todinho. Bebe todinho. Bebe todinho essa porra. Amostrado. 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 Vem agora. Fora pra essa porra. Vai. 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 Passa. Passa! Passa. Que vem fazer o quê, maestro? Passa. Toda descrição pra ele chorar... Vai. 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 Deixa eu me meter, cara. Deixa eu me meter, cara. Deixa eu me meter, cara. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Deixa eu passar, rapaz. Deixa eu te dar. Por que eu? Por que? Latrel, pelo amor de Deus, Latrel. A BBC, todo mundo aqui é 10 anos, vai embora. Chegou! Chegou! Eu acho que tem que entender que o rapaz já é bruto. O rapaz já é bruto. Eu sou bruto. Eu sou da Bahia. Eu sou bruto. Quem tá falando aí, Gordino? Esse bicho tá falando aí. É o quê? É o quê? É o quê? Latrel, calma. Melhora o rosto. Ele é bombado. Ele é bombado. Ele é bombado pra ele. Ele é bombado pra ele. Ele é dois, não. Tá bom. Calma, rapaz. Calma. Não tem uma coxinha. Agarra ele não. É pra tu agarrar ele, mano. É pra tu agarrar ele, mano. É pra tu agarrar ele. Vamos, então, agora. É só de cadê essa bichinha, Gordinho. Eu tô só passando embaixo aqui, Gordinho. A Dufina tava pisando e cagando na minha cara, Gordinho. O churrasco é melhorar o churrasco. O churrasco melhora. Que cabelo azul é esse aqui na sua cara? Eita. Hein? Gordinho foi dar uma confusão lá, Gordinho. A confusão foi com o Latrel e com a Dufina. Que cabelo azul é esse na sua cara? Que cabelo azul é esse na sua cara? Que é isso? Que é isso? A menina foi separar. Cabelo azul no teu macho? A menina foi separar, ela tava comigo. Oi, Gordinho. Vai separar a cor de confusão. Quer fazer briga? Quer fazer briga? Quer fazer briga, mulher? Bate! 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 Bate a boca! Bate a boca! Bate a boca! Bate a boca! Bate! Bate a boca! Bate a boca! É o quê? É o quê? É o quê? Vou tomar uma agora esse cara! Eita, vida! Deixa aqui, vida! Vou me acalmar, Gordinho! Bora embora! Bora embora! E a bichinha, Gordinho? Eu tô tendo indo correr depois disso aí que eu tomei isso aí, ó. Eu vou ligar ali a esteira na velocidade. Isso aí, Gordinho, já cresceu. Foi tudo. Tá ficando uma tora, meu mano. Vai tomar mais. Isso aí, ó. Já aumentei mais um pouquinho. Vai ver, meu mano. Eu vou chegar no nível, né? Todo mundo vai olhar pra mim, vai me querer e a dofina vai ficar babando. Isso, meu mano. Vai ter bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Eu tava bem pequenininho aqui, mas vai ter bomba, meu mano. É isso aí. Bote pra gerar. Tá dando efeito? Tu é doido, meu mano. Parou o show. Vamos lá pra cima agora, bora. Olha o churrasco. Mais ainda? Churrasco? Churrasco. Pega onde pra compensar, né? Tá bom, tá mais um gordinho. Uma livre estossicando. Fia. Pega nem em mim, não. Fia, se eu olhar pra aguda dela, é só pra medir. Deixa eu falar. Filtra por aqui, fi. Filtra por aqui, fi. Filtra por aqui, fi. Filtra por aqui, fi. Tá fazendo o que aí, Márcio? O que você tá fazendo aí, Márcio? Cheguei rochei também, viu, Gordinho? Olha a vista, olha a vista. Gostou? Eu comprei. É nossa, amor. É nossa, é pra usufruir mesmo, tu gosta. Você voltou e foi pra gerar, Gordinho? Ô, 150 bem pago, Gordinho. Nosso heliponto também ali. Nosso heliponto, helicóptero. Tu gosta quando teu velho te traz pra SP, né? Pra continuar. Tu gosta quando teu velho tá pra gerar, né? Vai ser rocheio. É isso aí, meu mano. Não se preocupe não, que é só o começo. Oi, Gordinho, mas rolou só os estressos ali, mas foi de boa. Tá aquecendo a bunda, né? É o Atreo, meu mano. Tu já acostuma com ele. Tá aquecendo a bunda aqui já. Tá aquecendo a bunda já. Ai, ai. Tá aquecendo as bichinhas, meu mano. Meu mano, a que tava dormindo é solteira, Gordinho. Meu mano, nós vamos já ali soldar o espaço e o terreno. Vai casar mesmo. Vai casar mesmo com ela aí. Não, meu mano. É só um esquemazinho do nego. Tu sabe que teu velho não presta pra essas coisas, não. Cabra safado da peste. Tu quer comigo? Tu quer me iludir? Tu quer me iludir? Jamais. Que isso? Eu que sou o iludido aqui da história, meu amorzinho. Viu? Era só passar um bagunzinho debaixo do braço. Ficaria tão perfeito na minha vida você. Tá, moça? Ai, não pegue em mim, não. É isso, filha. Mas ela mostra na frente todo mundo aí, filha. Eu te trago pra São Paulo, filha. Tá te amostrando? Pra que tu trouxe pra tá falando? É isso, filha. Te trago pra São Paulo e tu fica desse jeito aí, filha. Ouvi só um equívoco também tem que ter dois lados da história, né, filha? Se fosse uma bichinha. Entendeu? Os quartos cheios de mulher e tu querendo estar lá dentro. Eu não, mano. Eu pedi foi pro Gordinho tirar. Por que tu não olhou pro Gordinho e falou, arruma um quarto pra mim, né? Eu falei pro Gordinho, mano. É porque tu não escutou. É porque tu só escuta o que tu quer, mano. Aí tu faz uma briga meia doente na academia, cara. Eu faço? Treinador da hora que o bichinho quer entrar na minha mente. Queria pegar tu, mano, filho. Sério? Ai, filha, bora com isso, mano. Sai, sai, sai. Não pede em mim, não. Sai. 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 Tá igual o Covid, filha. Tá matando. Sai, filha. 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 Sai. Que isso, rapaz? Tu também tem muito ciume, né? Tu se dedicando, né? Mas eu quero, pai. Pois é, né? Todas dizem isso no começo, aí depois ela se desilude. Eu gosto assim mesmo, de mulher alta, mulherona. E é, filha. É. Viu? Você é um caminhão cheio de areia, mas eu dou um bocado de volta. É, tá bom então. Viu? Siga pra cá, siga. Ah, é. A gente vai ficar de bem, viu? Mas se acontecer de novo, já sabe, né? Não vai acontecer mais não, filho. Vem cá. Bora. Sabe que o nego te ama, comando. Vamos finalizar. Vamos, confiamos. Não, não vou te levar assim não, porque eu não tenho essas forças todas não. Mas eu posso te levar só aqui, de ladinho. Tá morto, vai cair. Ai, Deus. Cansou, irmão. Vai, sobe. Vai, irmão. Não é morto. Amor, eu tava pensando. Você podia botar aquela roupa que eu dou mal, vai louco? Bota. Bota. A branca, né? Vamos, Damião. Mas é morto, viu? 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 Vamos começar agora, viu? Viu? Vamos começar agora, viu? Aquela roupinha de rentinha que eu gosto. A branca, né? A branca também. Ah, não. É doida, filho. Vai casar contigo. Não tem pau de correr, não. Como é que não faz a mulher velha? Dá pra gente fazer bocado de coisas ali, hein? Sim. Muitas. A gente gostou. Não tem gosto. Não importa dela, não. Vamos lá pra cá. Isso, que ela é bordinha. Aqui tá tão duro, meu colo é mais machista. Ei, gordinha, só tu botar esse cara pro lado de lá não, gordinho. Onde que eu dei nele? Aí já foi lá treu. O xinguim tá tão grande pra tu ir atrás de emprego. Tá difícil. Posso fazer? Posso fazer isso? Não, filho. É porque tá só olhando pro gordinho. Pois olha pra mim. Tá bom, tá bom. É porque tá só olhando pro gordinho. Tá só pra avisar. Tá bom, tá bom. Não se preocupa não. Tu também é. Jogou muito. É, descarado. Gordinho. Tá um vagabundo. Filho. Não fale pra ele não. Deixa minha vida. Deixa minha vida. Porque eu vou correr pro papai de vida. Rapaz, tá aí. Se você quiser se roçar nele, tem uma loura linda. Eu também. Ai, quer não? Tá treu. Tá tão difícil arrumar emprego. Não tá gostando não do salário que eu tô te pagando. Vem que parece. Aí é frio, né, filha? Que frio. Esse gordinho é frio. Ele já tem outro cara aqui na casa, ó. Não, não. Não é isso, Gordinho. Rolou um putarinho aqui agora. Tu já percebeu, meu mano, que tu reclamou desde o começo que tu chegou aqui? Esse rapaz aqui é um menino bom, tem talento. Tá se sentindo seguro? Ô, meu mano. Tá se sentindo bem? Ô, graças a Deus. Agradeço a segurança do rapaz aqui, é o nosso caseiro. É o gordinho, é o gordinho. É a nossa segurança aqui. Viu, meu filho? Aguindo-se, ó. Fica um cara forte aqui. Não fica um cara mago, não. Só tem cara forte, é. Meu mano, não confia na cal? Volte pra gerar, goleira. A pressa de pessoal. E aí, tudo bom, rapaziada? Tudo bom, gente? E aí, goleira? É só falar mesmo, ele escuta daqui. Que se torna. Ô, tu só me é quieta. Não sei. Vamos lá e botar a lenda lá, sério. Aqui é o gordinho. Aí aqui é a Dufina, minha bichinha. Aqui é eu, porque daí nós moramos junto numa casa, sério. Aí o gordinho chegou aqui agora na mansão, agora aqui. Comprou, não foi, gordinho? Comprei. Assim, eu contrato com um homem. Boto uma banca pra vender, mas tu sabe, eu entrei na mente dele. Segura, ele vai virar o quê? Ele vai virar empregado? Eu tô pensando em botar ele pra ser só o nosso personal trainer aqui mesmo. Concordo. Já fui eu. Mas é porque tu tá só vacinando, Latrel. Que bagunça demais, bagunça. Vai bater aqui. É nossa segurança. Ai, sim. Tô pensando em aumentar o seu salário, que eu tô sentindo muito mais seguro. Latrel. Tu já foi lá no RH? A cozinheira também é cozinheira, tá bom? Cozinheira de mão cheia. Tá bem, olha ali, raponzel. Eu não ia pra você. Olha o Latrel querendo chá limpar com o patrão dele, ó. É isso aí, o menino é bom aqui também. Esse papo é bom, né? Viu? E aí, meu pirranho? Você é de onde? E aí, galera? Sou eu aqui, sou de Fortaleza, beleza? Quem quiser me encontrar aí no Instagram, é só botar arroba pro brecho e é nóis. E aí, meu filho? Meu nome é Everton Cassio, né, pivete? Tô do lado dele. De Fortaleza, a gente morra na mesma casa. Prontamente quem quiser me encontrar no Instagram, é só botar aqui, arroba é VertonCassio1 e é nóis. E aí, rapaziada? Eu mesmo é Marcelo Coutinho. Quem quiser me encontrar no Instagram é MarceloCoutinho0, também trabalho no Instagram. E tamo aqui pra fazer uma resenha aqui. Um zero porque eu sou único, cara. É, mano. Fechando, e tu pai? Eu gostei. Eu sou o Rodolfo Rodrigues, também no Instagram, é só Rodolfo Rodrigues Underline. A gente mora junto, eu e esses meninos aí, a gente trabalha junto, a gente almoça junto, mas dorme separado. Dorme separado mesmo? Os artistas. Os artistas. Cada um tem seu mesmo. O Rodolfo Rodrigues respeita, que na Dufina tá na hora das privacidades aí. Tem só eles dois. Ele vai dormir só comigo agora. Ele sabe, velho. O Rodolfo sabe quanto tá tendo Dufina e pouco ideal no quarto. É só parabéns. Parabéns. O menino não aguenta cinco minutos. Olha aí como é, ela chegou, como é, como é. Ative o lugar, ative o lugar, ative o lugar. Ative o lugar. Na manga, agora! É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Acompanha aí! Agora, a gente vai botar pra jogar! Chupa, guri! É!!! Uh!!! Uh!!! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma